Como nós vimos na agenda, na quarta-feira começa o ciclo de debates sobre agricultura familiar, aqui na Assembleia. E a repórter Natália Bini foi a Capim Branco, na região central do estado. Uma cidade que pode ser considerada exemplo na aplicação da lei que incentiva esse tipo de produção. No município, graças à agricultura familiar, a merenda é mais saudável e saborosa. No cardápio, canjiquinha. Ela é feita com milho plantado na região, com mais proteínas que o normal. O feijão e a batata doce também vieram de agricultores da cidade e são enriquecidos com zinco, ferro e beta-caroteno. Esses nutrientes a mais nos alimentos foram desenvolvidos a partir de pesquisas de melhoramento genético da Embrapa. Conhecimento repassado aos produtores rurais que fornecem alimentos para uma merenda mais saudável. A longo prazo, utilizando esse tipo de alimento, vai fortalecer o sistema imunológico das crianças também. favorecendo o crescimento, o desenvolvimento das crianças. Em Capim Branco, todas as cinco escolas municipais cumprem a lei federal, que obriga que no mínimo 30% do que é utilizado na merenda sejam comprados de agricultores familiares. Os alunos ganham a qualidade da merenda, que sem dúvida é bem superior. São produtos naturais, sem agrotóxicos. E para o comércio, para os agricultores, aquece a economia deles. Para estes alunos, o lanche está melhor. Está mais saudável, tem beterraba, batata doce. Tem muitas verduras, tipo beterraba, alface. Faz bom para a saúde. Hoje em Capim Branco, oito agricultores produzem cerca de 20 alimentos para merenda escolar. Mas a expectativa da EMATER é que este número chegue a 15 no ano que vem. Pelo município, está na região central, onde nós temos muito aluno e pouco produtor, todo produtor que vem vai ser bem-vindo, porque aumenta muito. Isso é uma renda que está ajudando muito no campo. Pensando na venda garantida, Elisânia apostou nas hortaliças. Desde que a lei foi aprovada há três anos, ela fornece produtos orgânicos. E esses são priorizados pelo governo, que paga até 30% a mais que os convencionais, porque não tem agrotóxicos. Hoje, ela e os quatro irmãos investem ainda em vários produtos, como feijão e batata fortificados. A gente já tem a venda programada até dezembro. Você sabe o que você vai vender, por quanto vai vender. Então você pode confiar. Há mais de três décadas plantando feijão, este ano Márcio resolveu apostar nas escolas como clientes. Já entregou mais de 800 quilos para a merenda dos estudantes. É uma satisfação muito grande quando você chega lá na escola, que você vê os meninos tudo alegre, correndo, que você está ali alimentando um produto que você produziu, certo? Isso aí é muito gratificante para um produtor, né? Então, se inscreva no nosso canal.